Tchau, sabor de marzipan. Versão brasileira Cinevídeo. Sabor de marzipan. Vale comigo. Meu filhinho! O festival sabor de marzipan é sensacional. É, será a trecentésima décima primeira vez que eu represento o... Mundial! Gabusta! Que bom ver você de novo. Oh, Monk, eu senti tanta, 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 tanta saudade. Tá bom, tá bom, já pode parar de me abraçar. Diga, qual prato incrível você preparou para o festival deste ano? Ah, é uma surpresa. Mas posso lhe dizer uma coisa, é de cair as calças. Eu tive que vender minha calça para poder comprar esse bonito chapéu. Ah, é, 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 é um chapéu muito bonito. Bom, até logo. Por que não me avisou que ele não estava usando calça? Nosso ponto deve ser em algum lugar por aqui. Oi, aqui, Sheldon. Alô, turma, é hora de revelar o sucesso do festival. Eu empreguei meu sangue, meu suor e minhas lágrimas em cada detalhe deste prato. É um sangue que faz ficar gostoso. Eu lhes apresento os bolinhos recheados de frutas e chocolate. Não é interessante, Panini. Até o mais bronco dos cozinheiros é aceito no festival. Oi, Sheldon. Não sou seu namorado. Espere aí, você também fez bolinhos recheados de frutas e chocolate. Meu caro Moongdau, eu não faço bolinhos recheados de frutas e chocolate. Eu os confecciono com os mais finos ingredientes. Mulher, você endoidou de vez e pensa que sua guloseima é melhor do que a minha. Endoidou de vez! Ah, só tem um jeito de decidir. Você vai experimentar as duas guloseimas e dizer qual é a melhor. Mas eu não gosto de chocolate. Experimenta! Ah, tá legal. Você vai experimentar as duas guloseimas e dizer qual é a melhor. Hum, bom. Hum, bom. Bom, bom. Bom, bom. Hum, bom. Bom, bom. Hum, bom. Hum, hum. Bom. Cai fora daqui! Não teria uma bebida pra eu provar? Schnitzel! Ah! É nada! É ruim. É ruim. É ruim. É boa nada. Minha guloseima é melhor que a da endívia. Tem que ser! Eu quero que você vá de fininho provar a guloseima dela. E diga que a minha é melhor. Tá. Ah! 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 O que você está fazendo? Ah! Ah! Eu não estou bispilhotando. Sabe que é até romântico? Você e eu, nós dois aqui, atrás da lixeira, juntinhos. Ah, eu tenho que ir. Tenho que compreter uma missão secreta. Ah! Tá legal. Ah! Ah! Desculpe. Você está invadindo o meu espaço. Ah! Socorro! Alguém me... Ah! Ajude! Alguém me lembra o tempo em que a gente dançava atrás da lixeira. Olha pra ela, está toda convencida. Ela é a esnubação em pessoa. Ah! Ah! Boa ideia! Ela vai aprender uma lição por achar que é melhor do que eu. Ei, Endivia! A companhia do cabelo ligou. Eles querem o cabelo de volta. Ah! Ah! Como assim eu troquei as bolas? Eu não troquei as bolas. Ah! 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 E aí eu quero a peruca de volta. Ronda. Tagare-lhe o quanto quiser, Sr. Dow. Está apenas provando o que eu disse, que é um branco-casca-gorosa. E você provou o que eu disse, que você é uma... Teve a coragem de me mandar falar com uma mão? Oh! 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 Agora é guerra, amiga! Ah! Ah! Você atira igual uma velha? Você vai ver só! Eu atiro muito bem! Muito melhor do que ele. Oh, então é guerra de comida o que vocês querem? Pois é guerra de comida que vocês vão ter. Essa agressão não ficará assim. Aquela mulher está nos encurralando. Mung, para que brigar com a guloseima melhor que a do outro? Chowder, a questão não é a guloseima de um ser melhor do que a do outro. A questão é minha guloseima ser melhor do que a dela. Bonini, arme as granufas. Vai ter que fazer melhor do que isso, mulher. Socorro, 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 socorro. Para, para, chowder. Para com isso. Schnitzel, dispare quando quiser. Suas bolas de chimelão não são páreo para as minhas. Desculpe. Nossos couraçados atracarão ao norte da Bahia, enquanto nossa infantaria ganha terreno a pé, abrindo caminho para nossos tanques romperem as linhas inimigas. Assim, esmagando as forças de Mung para uma vitória gloriosa. Mas a gente não tem nenhum couraçado, nem infantaria, nem... Continue atirando comida. Quatro décimo terceiro dia, eu não sei até onde poderemos resistir a essa guerra. A determinação de meus homens diminui pouco a pouco. Mundo, a gente pode ir pra casa? Eu tô ficando cansado. Menos papo, mais pang pang. Tá bem. Nós sofremos muitas baixas. Vidas inocentes também foram tiradas. Estou morrendo. Estou morrendo. Estou morrendo. Estou morrendo. Eu sou jovem e bonito demais pra morrer. Faz meses. Eu mencionei que estou morrendo? Faz meses. Como dói? Faz. Ai, que dor. Estou morrendo. Morrendo. Logo agora, eu tinha tantas razões pra viver. Faz meses que eu não vejo minha amada esposa. Você tá maluco? Nós não temos filhos. Eu odeio quando essa mulher lê meus pensamentos. Então para de pensar alto! Ela não podia ter sido atingida por um chmelão? Excelente forma, Panini. Continue a ofensiva. Basta! Chegou a hora de chamar o ataque aéreo. Oh, não! Olha o que você fez! Toda essa comida maravilhosa desperdiçada! Chauder tem razão. Este lugar é grande o suficiente para dois grandes chefes. E Endivia, o objetivo hoje consiste em nós representarmos o melhor que a cidade marzipã tem a oferecer. Então, o que me diz, Endivia? Talvez eu tenha julgado mal todos esses anos. Corre, pessoal! Vamos cair fora daqui! Mundal! Você é um chefe horroroso! Até mais! Tchau! Até o namorado! Continua morrendo! Olha! Mamãe vai me matar por causa disso! Mamãe vai me matar!